Boa tarde, maravilhosa, aqui no Clube do Vovô. Então vou passar a palavra para a dona Cecília, para fazer um pequeno comentário a vocês aí presentes. Estão com vocês a dona Cecília, uma salva de palmas para a primeira dama da nossa cidade. Obrigada, muito obrigada. Primeiramente eu quero agradecer a primeira dama de Cordélia, que é a senhora, o Sr. Pobre Gonzaga, pela presença dela aqui no escopo de Cordélia. Na cabeça da lei de cascazela, tudo o mundo de mim, no escopo de coleção de todos os sentidos, tudo o mundo. E mais um aviso que eu vou fazer para vocês. Às cinco e meia, nós vamos sair daqui do Clube, daí nós vamos fazer uma caminhada, é a caminhada do envenecimento com saúde. Vamos partir daqui do Clube e passamos na praça, damos uma baldeirada na praça, nós estamos de novo, vai continuar o Ativai. E no mais, um agradeço a todos. E um bom, como eu te vejo a vocês, um bom domingo. Obrigado, Francisca. Obrigado. 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 E a palco, o cabrinho, o pecho, o cabrinho, o cabrinho, o cabrinho, o cabrinho. E a palco, o cabrinho, o cabrinho, o cabrinho. E a palco, o cabrinho, o cabrinho, o cabrinho. E a palco, o cabrinho, o cabrinho, o cabrinho. E a palco, o cabrinho, o cabrinho. E a palco, o cabrinho, o cabrinho. E a palco, o cabrinho. E a palco, o cabrinho, o cabrinho. E a palco, o cabrinho. A gente nasceu, nessa tarde eu também te amo O que eu tô cantando caotinho e meu poder Pega a volta, a gente vai dar o meu bem Fica bom, fãs, 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 fãs Quando eu tô cantando, aqui não é só pra sozô Eu tô um dia chego lá também Aê, gente, fãs, fãs E na hora da lheia que eu encerra Pelo sol, a lheia que eu sentar Eu tô cantando caotinho e meu poder Eu tô cantando caotinho e meu poder Eu tô cantando caotinho e meu poder E nos olhos eu vou levar o encarnamento Nessa terra eu fico de emoção E cada vez que eu compro o meu pai E o ativo de amor de graça E o meu canto é o tempo brasileiro Nessa tarde eu me encerrei E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia Um abraço especial para a minha esposa Do meu amigo Flores, doutor Flores E o meu canto é o dia do dia Essa maravilhosa festa Oh, rapazera! Vamos em terceira dimensão Aérea com vocês Aérea com vocês E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia E o meu canto é o dia do dia Diga que não quero morar com o coração Diga que não quero morar com o coração E a graça, o cuida da vida morada, se não me ames o de uma luta Se manter em um sol, o que eu penso que eu sou maior de um jovem Se manter em um sol, esse amargo vai estar no meu ser de Se manter em um sol, o que eu penso que eu sou maior de um jovem Se manter em um sol, esse amargo vai estar no meu ser de Tchau, tchau 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 As estrelas, um raio de luz Parece que vejo meus olhos azuis Eu ligo um sorriso, o Deus está descrito E faz transformar a oração da gente Não se distrime, oh minha querida Você é a mulher que eu exame por a bebida Uma coisa que cremos Nós somos amados e a ideia é a ti Ser fim, adorar, nós seremos felizes Todas as mães eu vivo a sonhar E nós hoje é dia, queremos pensar Vamos construir uma linda casinha No alto da terra, é que é nossa família Vou passar um jardim, oh minha querida É verdade nos casos, é nossa família Meu amor, meu amor, meu amor Eu ligo de tudo nesta vida Vindo derramar meu pão Vou receber você, querida Eu venci para você Eu sempre venho, sempre venho, sempre venho Eu se venho, sempre venhoён Sou eu,ぜ, você, querida Eu,ぜ, você, eu, Alexandreabledro Pelo amor, e eu,azi, eu, craze a pena E no saio E no saio No olhar nasce a paixão Da paixão acionou Pois se engana desde o mundo E quem se ouve sobra a dor No jardim nasce a dor E no saio E no saio Por isso Devo ser E no saio E no saio O seu amor Foi separado do meu coração E no saio E no saio O seu amor A vida E no saio A CIDELA 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 Diz que ela vai amar, e eu deixei que tem um salão. Aplausos Viva! Consegui, óh! Consegui, óh! Consegui, tirá! Consegui! Somves oi, óh! Seis bán, có thể ở đây. Nó, em nhớ bán đã tâm lên nến. É legal, né? Tira ali, ó. Tira aquela mesa, não sei. Tinha que tirar ali. Vai passar o carro. Puxa só o placar, ó. Puxa só o placar. 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 O que você está fazendo? Amém. 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 Amém.